Oi pessoal, voltei com mais um vídeo e hoje eu vou resenhar pra vocês O Nome do Vento do Patrick... Patrick... Rothfuss? 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 Não faço a menor ideia de como se fala. Bom, O Nome do Vento é o primeiro volume do que eu imagino que seja uma duologia, porque até hoje eu só vi dois livros dessa série, que eu comprei há, sei lá, uns quatro anos atrás no Book Depository, e desde então eu tava pra ler, e enfim, tava com medo de ler, porque ele é inglês e é super grosso, e aí... eu resolvi. É muito difícil fazer um resumo sobre o que conta a história de O Nome do Vento, porque ele começa de uma maneira completamente diferente do que você imagina que vai acontecer mais pra frente. Então ele começa nos apresentando o Colt, Colt, também não sei como se fala o nome do personagem, que cuida de uma estalagem no meio do nada, um pouco afastadinho, assim, de uma cidade pequena, e ele, a gente percebe desde o começo, que tem alguma coisa diferente com ele, e num dado momento ele recebe a visita nessa estalagem de um cara chamado Chronicle, que é um cara que coleta histórias e escreve memórias, ele é um escritor de memórias, basicamente, e o Chronicle reconhece ele como sendo um outro cara chamado Colt. Nomes parecidos? Que, na verdade, é um grande herói que tem, enfim, histórias mil circulando sobre ele no mundo todo, mas ninguém realmente sabe nada sobre esse cara, e existem lendas de que ele esteja morto. Enfim, história vai, história vem, o Colt e o Chronicle se entendem, e eles sentam pra compartilhar histórias, e o Colt começa a contar pro Chronicle a sua história de vida, pra que ele tenha a oportunidade de escrever as suas memórias. E é aí que nós somos realmente apresentados à história do Colt. Quando criança, o Colt era filho de dois atores, que circulavam numa trupe muito famosa de teatro, mais do que trupe de teatro, eles faziam, enfim, verdadeiros espetáculos nas cidades por onde eles passavam, e ainda pequeno, o Colt conheceu um cara chamado Abby, eu não lembro agora o nome inteiro dele, acho que é Aberton, que era um arcano, um cara muito bem estudado, que sabia várias coisas, entre outras, os nomes de todas as coisas, e o Colt começa a aprender um pouco com ele, e, enfim, ele começa a construir esses grandes sonhos de um dia entrar pra universidade e poder concluir seus estudos, e, enfim, ter aí grandes ambições na vida. Até que um dia a trupe estaciona na beira de uma cidade, e o Colt sai pra caminhar, e quando ele volta, não apenas a família dele, mas todas as pessoas que faziam parte da trupe foram mortas por algo que parecem demônios, e algo que não deveria existir, exceto fora de historinhas infantis. A partir daí o Colt se torna órfão, e começa a, enfim, circular sozinho pelo mundo, passa por milhares de situações muito caprestas, muito horrorosas, até, eventualmente, conseguir fazer seu caminho para a tão sonhada universidade. E é aí que começa, realmente, a batalha do Colt pra se tornar o grande herói que as pessoas um dia viriam a conhecer. Como vocês podem perceber, é uma sinopse bem confusa, é muito difícil explicar, porque é exatamente isso, ele não é exatamente um livro de fantasia. É e não é. O Nome do Vento é meio um livro de memórias, em que o personagem principal conta as suas histórias fantásticas dentro desse universo fantástico, mas é muito difícil você descrever a vida de uma pessoa dentro de uma sinopse muito curta. Que é, mais ou menos, o que eu tava tentando fazer. Então, em O Nome do Vento, apesar de ser deste tamanho, a gente tem só uma primeira parte dessa história, dos primeiros anos de vida do Colt, até, mais ou menos, uns 15, 16 anos, logo quando ele chega na universidade. As coisas começam a ficar interessantes já na hora em que o livro tá acabando. Isso não quer dizer que sejam 600, quase 700 páginas só de enrolação, muito pelo contrário. A história é muito boa, muito densa, muito encantadora. É impossível ler isso aqui e não ficar suspirando com todas as histórias. Não pelo romance, mas porque é uma coisa tão complexa, tão intrincada e tão bem construída. Mas, ao mesmo tempo, existe uma construção pelo que a gente espera da história. Porque, a partir do momento em que rola o assassinato da família dele, a gente se põe a perguntar o que são essas criaturas e em que momento nós vamos encontrar respostas para determinadas perguntas. E essas respostas não apenas não vêm nesse livro, como demoram muito a começar a aparecer. Então, de uma certa maneira, é um pouquinho frustrante, porque às vezes parece que várias coisas acontecem no meio do caminho que nem são tão importantes assim e estão ocupando o lugar de coisas que você quer muito saber. Mesmo assim, eu não me senti enrolada, o que geralmente é o que acontece quando eu tenho esses grandes percursos de acontecimentos que eu gostaria de pular. Porque, na verdade, em No Nome do Vento, não é como se houvessem coisas que pudessem ser cortadas. A gente apenas tem uma sequência de eventos muito rica que todas contribuem para fortalecer todos os personagens existentes na trama e contribuem para a gente entender a lógica por trás, não apenas do caráter do coach, como também de todas as histórias que foram criadas sobre ele. Enfim, O Nome do Vento é um livro muito incrível. Ele vale o preço que ele custa, ele vale o tamanho que ele tem, ele vale todo o tempo que a gente gasta lendo. Acho que eu passei mais de duas semanas lendo esse livro. e agora eu queria muito ter O Tamor do Sábio para ler. E olha aqui quantos livros eu tenho. Enfim, estou bem curiosa para saber o que acontece no próximo volume. Não sei se existe um terceiro, eu até só tinha visto O Nome do Vento e O Tamor do Sábio, mas eu tenho grandes expectativas, porque o livro realmente conseguiu me surpreender. Porque ele fornece para a gente uma coisa muito complexa em termos de mundo, muito bem construído, todas as coisas essenciais são explicadas, então não é como ele só jogar essas informações em você assim, e beijos, aceita e abraça. Não. Tem um tempo de maturação da história, tem momentos em que o narrador, ele explica para você de uma maneira lúdica, e que ainda faz parte da história, sem parecer que ele está explicando como funcionam as coisas dentro daquele universo. Então é tudo muito, muito rico, muito legal, ele é imageticamente muito, muito completo, fornece imagens maravilhosas para você, tem personagens que são maravilhosos também. Enfim, gente, eu estou babando nesse livro, e recomendo para todo mundo que curte fantasia, não tenham medo, se joguem No Nome do Vento. Por hoje é isso, deem um like nesse vídeo se vocês curtiram a resenha, deixem aí embaixo nos comentários as opiniões de vocês que já leram O Nome do Vento, vou adorar ter gente para discutir essa história com vocês. Inscrevam-se no canal para continuar por dentro das novidades, toda segunda-feira às 11 horas tem vídeo novo. Eu fico por aqui hoje, beijinhos e até a próxima. E aí